Quem, quem conhece um pouco da história do Elvis? Put your hands up, coloca a mão aqui essa Ninguém viu falar em Elvis, não entendeu? Mas tá bom, amorzinho, pelo amor Isso, o maior fenômeno musical de todos os tempos Chama-se Elvis Presley O artista do século, onde você pesquisar Onde você for no planeta e falar o nome Elvis eles conhecem Pode não ter o conhecimento que um historiador como eu Colecionador, eu tenho meu museu dedicado ao Elvis São 47 anos de dedicação, mas Elvis é 20 de tributo Então conheço um pouquinho da história do Elvis E fui para os Estados Unidos conviver essa história Conhecer pessoas que conviveram com o Elvis Visitar os places que o Elvis cantou Saber da história para poder passar a história Verdadeira, com amor, com dedicação, com carinho, respeito e qualidade E não ficar com eles que tem por aí, que são os palcos Roupas feitas pela mesma empresa que fazia para o Elvis Porque, para se achar, não Porque vocês merecem o melhor É isso que eu pensei quando eu comecei o projeto, tá bom? Obrigado Isso eu tenho que falar, tá bom? Então vamos lá, continuar a história do Elvis O som das músicas eternas Que quem é da minha idade aí Vai lembrar Claro que eu tenho poucos Um ou dois Eu tenho um 5-5 Talvez um máximo, né? Mas siga em frente com o meu 5-5 Com o maior orgulho Feliz da vida